Fala galera, mais um vídeo aqui do canal, Gustavo Gaming, e eu estou aqui para vocês, com vocês e por vocês, para dar péssimas notícias, tá? Infelizmente aqui, quando eu coloco aqui maior clareza aqui, infelizmente o meu jogo ele bugou, tá? O meu jogo ele bugou, eu tive e a todos os dados do jogo, tá? Eu consegui recolocar, só que infelizmente eu perdi a sempre o nosso terceir átomo e o nosso aquilobator que eu nem consegui curtir direito o meu aquilobator, eu montei nele no episódio passado, tá? E o terceir átomo eu também dormei naquele episódio, eu peguei ele ainda no ovinho, quando eu cheguei lá eu dormei ele, infelizmente eu perdi, só que eu não vou deixar isso me recair, tá? Enquanto eu estava vindo aqui para a base, tentando achar, então eu acabei passando por alguns lugares, eu acabei morrendo de ir aqui, e acabei pegando o que? Peguei aqui uma espada de diamante, um diamante e alguns itens, e esses dois ovos aqui é de aquilobator e cerátomo, eu peguei eles no criativo, porque, vai por mim, eu gostei muito daqueles dinossauros, eu tenho alguma comida que eu vou poder domar eles, principalmente, então eu por conta própria, enquanto eu coloco aqui minha caminha, eu decidi pegar no criativo, porque olha comigo, a gente se esforçou tanto a domar, vocês lembram que no primeiro episódio, eu já consegui o aquilobator, e no finalzinho do primeiro episódio, eu já tinha conseguido a cela, eu consegui no último episódio, e perdeu logo tudo? Ah, claro que não, em uma vila também eu achei essa cela aqui, podem acreditar, tá? Eu nunca vou mentir para vocês, e eu peguei essa cela aqui também, ou seja, montar em um deles, mas dentro aqui, vamos dormir aqui, ó, e como eu disse, eu perdi eles, então eu peguei os ovos aqui, ah, eu nasci do lado de fora, ai meu Deus, ó como é que a gente já começa o vídeo, cadê? Cadê o bicho? Em meio lugar, vamos trocar aqui para espadinha de diamante, que eu já me sinto mais seguro, vamos começar logo, já colocando esses bichinhos aqui para chocar, vou lá embaixo, lá na caverna, pretendo colocar, eu dou mais lá embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, e ainda filhotes, eu vou levar eles lá para fora, tem alguns baús aqui, ó, esse aqui é lá do episódio, vamos dar uma checada aqui, para ver se não tem móvel, tá? Agora eu vou colocar esses dois aqui para chocar, ó, muito bem, já estão chocando, eu acho que eu vou ter que pegar, eu vou por garantir, eu vou subir lá e pegar mais coisas, tá? Tomar ele, já tem uma cela, tá? Vou subir aqui, vou pegar mais trego e carro, vamos ver se eu acho um aquilobato, aqui, ó, tem um ali, ó, vou pegar ele aqui, vou abaixar aqui o volume aqui, porque eles fazem só muito alto, vou pegar os carnes médio, ó, lembra daquelas carnes grandona que eu tive no primeiro episódio? Então, eu não tenho mais elas, por quê? Porque eu não vai ser com certeza tão cedo que eu vou ter elas de volta, tá? Por que eu digo isso? Por que aquelas carnes, elas só dropam de dinos grandes, ou seja, isso inclui estegossauro, apatossauro, aqueossauro, e nunca que eu vou conseguir, tá? Mas eu acho que teve um anote que morreu, ó, certinho, a que a gente teve lá. Vou pegar esse trigo aqui também, o terceirado. Eu queria achar mais uma vila, alguma cela, entendeu? E como eu já disse, já fui dando uma explorada e achei alguma, algum, algum, alguns lugares. Por exemplo, aquilo ali, ó, aquilo ali, ó, é bem legal e te dar uma olhada. Eu vou fechar esse internet aqui, ó. Primeiro eu vou fechar esses dois, esses, essa dupla aqui. A última coisa que eu preciso é bater no enderman e vim esses três pra cima de mim. Eu vou fechar aqui. Cadê o enderman? Aqui. Acho que ele... Ele tá vindo agora, velho? Aqui, velho? Tá comendo, hein? Então, então. Conseguimos, boa! Muito bem. E como eu disse, tá? Essas carnes grandona aqui, só... Ah, qual é? Ó, aqui tem muito comp, aqui tem muito comp. Que isso? Tá exagerado aqui. Como eu disse, essas carnes aqui só vai... Opa! Ó, tô aqui com um alimentozinho aqui, você quer? Não. Essa carreira aqui só vai... Opa, esses bichão aqui grandão. Eu não sou nem louco de tentar pintar eles. Tem uns outros aqui, o lobato ali. De acordo com o tempo, aí a gente vai melhorando as nossas habilidades e tal. Aí a gente vai conseguir... Aí de acordo com o tempo, talvez a gente consiga já, tá? Vamos vir aqui, galera. Eu tô com muito medo. Eu sei que tem um lugar aqui, que eu já disse, como eu já disse, já foi dando uma explorada. Tem, tipo, uns indígenas aqui, uns sobreviventes da selva. E eles têm muita força. Eita, pegou. Me pegou por trás, me pegou por trás e vem, vem. Eu levei ele. Nem vi. Opa! Cês viram isso? Eu tô começando a ficar louco. Vou fazer uma torrezinha aqui. Vou tentar invadir esse lugar aqui. Ah, não! Não tô louco, não! O final tinha quilobator! Nossa, perfeito! Ó, vem aqui, bichinho. Vem aqui, bichinho. Vem aqui, bichinho. Nossa, que eu vou ter dor da quilobator logo de início. Eita, tô sem mais carregado. Eu tenho carne pequena. Boa! Conseguimos um... Novamente, eu aqui o lobator. Boa! Nossa, não, galera. É muito bom, muito bom. Eu sabia que não tava piando. E agora vamos ser doida da quilobator. Mas, como eu disse, eu tenho que pegar mais carne, que eu tô com muito medo. que eu não consegui domar logo aquele quilobator. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cadê? Ele já tá ali dormindo. Deve tá, né? Ele já tá ali. Ô! Vou fazer o seguinte. Vou fazer um lugar. Ó, acordei ele. Vamos lá. Vamos que... Ah, aqui, galera. Vamos me invadir aqui. Tô muito curioso pra ver o que tá aqui dentro. Mas, galera, eu tenho que reservar a vida desse bichinho, né? A última coisa que eu preciso é que ele morra. Eu já perdi um. Tô a fim de perder outro, não. Vamos subir aqui. Aqui é uma torre, pelo que parece. Parece que aqui não tem nada. Aqui eu acho que é, tipo, um coliseu, alguma coisa assim. Toma cuidado aqui, que aqui eu posso morrer. Muito bem, vamos... Opa! Dei um baúzinho aqui, ó. Baú, baú, baú. Tem a cela. Gente, tem mais uma cela. Boa! E tem armadura de iron. Nossa! Ô, galera, eu tô com mais... Nossa, tem que tá aqui, hein? Nossa, mas a nossa armadura aqui também tá uma beleza, né? Aqui, dois aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ó, aqui também tem carne média. Isso aqui é muito bom. Carne crua. Ah, galera, eu já tô, né? Mostreitando aqui um pouquinho. Vou pegar aqui tudo aqui. Pegar o que eu posso, né? Porque aqui é muito... Ô, eu tô começando a achar que esse jogo tá muito fácil. Aqui, ó, pra tossar o lindão. Ô, esse bicho aqui não quer me seguir mais, não? O que houve? Ô, bicho enfolgado. Bom, vamos alimentar ele daqui, galera. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer ele crescer. Vou pegar... Vou comer aqui um pouquinho de pão. Tô precisando. Vamos dar aqui carne... Carne crua. Carne... O quê? Opa! Caleceu! Nú, galera, olha aqui. Já temos o nosso aquilobator. O verdão aqui, bonito. Eu não sei qual vai ser a cor do nosso próximo, tá? Mas já vou indo lá que eu quero... Se já estiver lá, já vou... Já vou domar. Vou mudar aqui a situação. Vou pegar um pouquinho aqui de mais de trigo. Peguei aqui bastante de trigo. Eita, pega. Finaliza ele. Uuuuh! Olha que nervoso. Meu, eu não quero que esse bicho morra. Tem um panda aqui, legal. Vamos nadrar a pala. Ah, mas de qualquer forma, não vou matar um pandinha, não. Tá aí fora. Vamos lá pelo elevador, galera? Bora lá. Deixa eu ver um tempinho aqui. Deixa eu ver um tempo aqui. Vamos dar a meia voltinha aqui, ó... Então a gente subiu lá. Porque quem perdeu os episódios, vai dar uma olhada lá. Eu tenho um elevadorzinho, elevador entre aspas, tá? É bem entre aspas. Mas do outro lado, eu tô lá ali, pelo que eu percebi já... Ó, tem ferro aqui, mandei o picareta, né? Muito bem, vamos subindo aqui. Lá do outro lado tem um lugarzinho que a gente pode descer, ó. Tá aqui, ó. Tá do outro lado. Deixa eu ver vocês, tá ali, ó. Caraca, quanto esqueleto. Vem, vem, filho, vem, filho, vem, filho, vem, filho. Caraca, ele aqui tá lá de arco encantado. Isso, vai, vem, vem. Boa. Vamos já descer lá. Vou deixar o nosso aqui lobator. Ó, a gente vai mostrar pra vocês, ó. É aqui, ó. A gente desce lá. Tá louco, tem outros aqui lobator ali. Tô dando a pegada ali, o cara. Eu vou ajudar. Eita, mas também eu tô arriscando muito o meu lobator aqui. Vou botar ele dar uma aqui pra sentar. Melhor não. Melhor não arriscar, não, senão eu posso morrer aqui. O meu lobator, eu não quero isso. Muito bem, já vamos lá descer. Vamos descer aqui, senamente. Eu sei que não demora muito pra eles nascer. Então, só sei que cada dinossauro tem um tempo diferente. Não, ainda não nasceram. Vamos ver se... Ó, não, mas eles já estão começando a nascer. Quando o ovo tá mexendo assim, tá? Cada que eles estão começando a nascer. Eu já vou ficar aqui com a carninha aqui na mão, ó. Pera aí, cadê aquela carninha que é a dona? Ah, tudo faz. Mas vamos lá. Quem vai nascer primeiro? Ui, galera, eu tô ansioso. Se eu tivesse mais uma, se eu não colocava só nos dois. Pera aí, quando eles nasceram aí, eu volto, tá? Falou. Pergunta, galera. Ela nem demorou tanto, tá? Olha aqui, nossa. Esse aqui é marronzinho. Ó, marronzinho bonito. Vamos tomar ele aqui. Vamos tomar aqui, ó. Aí, se eu conseguir acertar lá o nome do botão. Ô, tipo, e me... Ah, cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? O pior é que aquele lá é minúsculo. Como é que eu vou achar ele? Meu Deus do céu. Nem acredito se eles já nasceram. Ah, me diz que a porta aqui não tá aberta. Ah, aberta. Nossa, galera, ferrou. O bicho, ele saiu. Ele deve ter saído. Olha aqui. Ah, não, ele tá aqui. Não, 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 não. Tem que tentar tomar ele. Tomamos, tomamos, tomamos. Vamos lá. Vamos entrar. Ah, galera, vamos entrar. Cadê o outro? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Ele deu TP. Vamos botar ele aqui pra sentar. Uhul, galera. Temos, finalmente, retomamos, né? Infelizmente, lá, a notícia triste dos nossos bichinhos terem morrido. Morrido não, né? Terem bugado, mas, de qualquer forma, conseguimos aqui de novo eles. Terem aqui, ó, firme e forte. Ainda nesse vídeo, tá? Antes de eu tentar ainda crescer eles, tá? Mas antes, galera, eu tenho que colocar umas carlinhas aqui pra assar. Pelo amor de Deus. Bom, galera, eu vou dar umas mexidinhas aqui, tá? Eu vou dormir e daqui a pouco eu volto, tá? As carlinhas saem, então já volto. Falou! Galera, é aqui, ó, já esquentou todas as carnes. E vamos lá, vamos começar primeiro pelo nosso track aqui. Vamos subir lá. Meu, e se vocês quiserem, tá? Podem dar nomes aí pelos dinoss... Pelos nossos dinossos aqui, ó. Vamos ajudar essa jaguatinha aí, cara? Então. Eita, pega! Vamos montar aqui o abator! Cadê? Caraca! Caraca, cadê o full war aqui? Vamos combate aí, galera! Catapimba! Fechamos! Aqui, ó, nosso track. Vamos crescer ele aqui. Ó, bicho. Mentira! Caraca, gente! É um outro filhote da quilombator! Não, galera, eu juro que isso aqui não é chitado. Quê? Quê? Nossa! Seja, eu botei ele pra sentar! Nossa, eu sei que eu matei ele. Não, mas tudo bem, vai. Pelo menos vamos... Nossa, esse aqui. Nossa, não. Olha isso. Não, 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 não. Não, 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 galera. Olha isso. Finalmente, reconseguimos. Ó, galera, não vai dar... Eita, pega! Ah, é, explodiu. Mas tudo bem, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, tá? Tem um outro filhote aqui de quilombator. Vou tomar ele aqui, tá? Vou começar a jogar um pouquinho, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. Mas falou, tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado.